oi pessoal tudo bem é nesse vídeo quero deixar uma dica sobre o enxerto de manga na enxertia de manga pode ser utilizados dois tipos de galhos um para um enxerto baixo e o outro para o enxerto alto eu tenho aqui dois galhos um para enxertia baixa e outro para enxertia alta a diferença entre eles é que esse é um galho novo e contém uma gema apical bom e esse é um galho já mais velho que não contém gema apical ele produziu aqui olha esse ano tá com isso esse galho novo para enxertia baixa ele vai emitir uma brotação e formar o galho necessário para a altura adequada da planta dessa forma assim olha aqui tem um internódio aqui tem um nó e aqui tem outro então eu posso fazer esse enxerto baixo a 20 centímetros tá faz a decepa do porta enxerto a 20 centímetros e usa esse galho com gema apical porque ela vai crescer e desenvolver o galho necessário para a planta ficar numa altura adequada e só na ponta ele vai formar a copa já o outro é o contrário ele não tem gema apical então já deve ser feito olha aqui no alto porque ele já vai formar a copa a partir das gemas que vão brotar na lateral e vai formar assim bom aqui olha ele produziu aqui na ponta e ele não vai soltar uma haste para a planta ficar um pouco mais alta para crescer ele já vai soltar a rotação lateral então se utilizar um galho desse uma enxertia muito baixa a copa vai ficar a dois palmos do chão um pé de manga não tem cabimento né fica muito estranho então esse aqui tem que ser feito um pouco mais alto a 40 a 50 centímetros já é o suficiente tá que assim que fizer o enxerto ele já vai vir com a rotação e a formação dessa copa tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo que não foi inscrito se inscreva deixa o seu like até a próxima